E aí, Jóia? Hoje eu vou falar com vocês sobre um sistema de autoajuda de desenvolvimento pessoal, que é um assunto que eu gosto muito, porque atrás de todo CNPJ existe um CPF. Então é importantíssimo ter esse desenvolvimento pessoal e entender o quanto isso é importante para o seu desenvolvimento. Bom, vamos lá. Hoje a gente vê muito na internet, a gente vê muito em diversos meios, canais de comunicação, as pessoas falando sobre desenvolvimento pessoal de uma forma muito simples, de uma forma muito prática. E quando a gente adquire um produto relacionado à área de desenvolvimento, geralmente é algo muito superficial e nada específico para a nossa realidade. Porém, é necessário entender uma coisa. Muitas vezes, o principal motivo para que a gente não desenvolva é a gente querer muito ajudar o outro. E como assim ajudar o outro pode ser ruim? Quando você deixa de se tornar prioridade, muitas vezes sim. É importantíssimo entender que para o outro cresça ainda mais, para que você ajude ele ainda mais, é necessário que você cresça. E é necessário você criar uma mentalidade, um desenvolvimento da sua mente com as suas crenças sendo quebradas, que sejam coerentes com o resultado que você quer fazer a outra pessoa alcançar, que você quer que a pessoa alcance. É aquela famosa, eu não posso aceitar, crítica construtiva de que não construiu nada. Então, para que eu tenha poder de fala, para que a minha mensagem, se eu acho a minha fala extremamente importante para ajudar o outro, é importante que eu enfatizo ela ainda mais. Se eu acho que ter um sucesso financeiro, ter uma vida emocional estabilizada é importante para o outro, isso tem que ter triplamente mais importante para mim. E isso tem que ser efetivo e visível para os outros, para que a minha fala seja cada vez com mais autoridade, impacte com mais fervor no coração, na mente do outro, para que seja cada vez mais efetiva. Então, a melhor forma de ajudar o outro é se ajudando, é se tornando maior, se tornando mais forte, mais inteligente, porque isso tudo se torna com que você... se torne mesmo um exemplo. E até mesmo sem abrir a boca, você vai poder impactar em outras vidas. Então, se a mensagem que você tem para falar é tão importante para o outro, vai ajudar tanto o outro, enfatize ela em você até 10 vezes mais do que você indica para o outro. E eu tenho certeza que essa vida vai ser muito melhor. Então, toda vez que você for querer ajudar alguém, pense quantas vezes mais eu estou nessa relação para poder ajudar o outro. Não que necessariamente você tem que estar bem para poder ajudar o outro, não é isso, não vai entrar nesse mérito. Mas entenda que você tem que ser a prioridade. Um exemplo, sei lá, bobo, sei lá, o avião tem um problema, tem uma despencialização ali, cai as máscaras. Com a orientação, primeiro a pessoa coloque a máscara em si e depois o seu filho, nas crianças. Porque se eu não estou bem, eu não posso ajudar o outro. É impossível ajudar o outro se eu não estou bem. Então, entender esse conceito é extremamente importante. Eu tenho sempre que alimentar a minha mente, o meu ambiente, o meu modo de viver com coisas que sejam coerentes com o meu próximo nível, com o meu próximo passo. E o objetivo de vida, o objetivo da vida, tem que ser levar essa mensagem, mas sempre ter o próximo passo muito claro e bem detalhado. Todos os dias a gente tem a oportunidade de plantar algo a mais para o nosso futuro, para a nossa mente, para o nosso desenvolvimento pessoal. E para isso, é necessário realmente ter esse desenvolvimento. Eu não posso entregar o que não tenho. É que tem até um versículo que fala meio que, como é que é? A boca fala o que o coração está cheio. E é muito real. E os seus resultados falam do que você tem feito de atos. Se você tem muito atos de plantio de sementes ali, você vai ter uma colheita significativa. Tudo é plantio. Então, quando você fala algo que é muito fútil, você plantou isso de alguma forma. Você tem plantado coisas dessa forma ou o seu ambiente que você vive tem plantado isso em você. Então, entender esse jogo é extremamente importante. Então, alimente sua mente com coisas que vão trazer o seu desenvolvimento pessoal que, consequentemente, vai ajudar outras pessoas a se desenvolverem. Então, eu não quero virar, tipo, não é papo de coach. É basicamente trazendo uma coisa que eu aplico, que funciona para mim, que funciona para milhares de pessoas e que vai funcionar por milhares de anos. Por quê? O ambiente molda quem você é, o que você se alimenta, molda o que você faz, o que você fala. Então, ter isso em mente é extremamente importante. Não quer dizer que, aquela frase que você anda com cinco idiotas, vai ser o sexto idiota? Bem provável. Agora, se você anda com cinco milionários, vai ser o próximo milionário? Também bem provável. Se você seguir todos os insights que foram coletados ali. porque, quando você usa com cinco pessoas que só falam besteira, no começo você vai falar assim, nossa, que nada a ver. Mas, com o tempo, sua mente vai acostumando. E isso vai se tornando algo comum. Então, quando você vê, você está falando porque você foi consumido pelo meio. Tem um termo muito legal também, de uma filósofa, que eu não vou lembrar o nome agora, mas fala sobre a banalidade do mal. O que é isso? Muitas pessoas veem muita televisão o tempo todo, todos os dias, principalmente jornal de notícias, que passam diversas tragédias, que é como estratégia ter a atenção das pessoas. Só que, nas primeiras vezes que você vem falar sobre, sei lá, uma situação de abuso, que acontece, você fica em choque. Caraca! Meu Deus, como que pode alguma pessoa fazer algo desse? Mas, depois de diversas vezes, todos os dias, um caso diferente, quando seja, depois de um mês, um mês já está assim. Nossa, mais um caso. Não gera mais aquele impacto. É a famosa banalização do mal. Então, o ambiente que você está, influencia diretamente na sua percepção sobre as coisas, e a sua percepção molda o que você vê como verdade, como certo. Então, entender isso, é extremamente importante no seu desenvolvimento. Então, a melhor forma de você se ajudar, é rever qual o ambiente, se eu estou estalinhado com os próximos passos que eu quero alcançar. Então, eu vim para desmistificar essa questão de autoajuda, e criar em você um conceito novo, para que você entenda esses próximos passos. Então, vamos lá. Vamos, sei lá, colocar três pontos. Primeiro, ambiente, necessário mudar. Mudar o ambiente é extremamente importante. Segundo, seria mudar a sua perspectiva. O ambiente vai ajudar muito nisso, mudar a sua perspectiva sobre as coisas. e se ajudar, para que se torne exemplo em todas as suas dicas. Você acha que ter uma vida financeira estável é bom? Beleza, mas como que está a sua vida financeira? O quanto de tempo você investiu nisso? Você acha que ter uma vida emocional estabilizada é bom? Então, tá. O quanto você investiu nisso? Então, antes de necessariamente querer ajudar o outro, tente se tornar sólido do que aquilo você fala, para que aquilo se gere mais impacto no outro. Tente se tornar autoridade mesmo, para que você se fique cada vez mais efetivo. E busque também autoridades, que vão te ajudar a você dominar, a você encontrar, quais são os passos certos, para você evoluir, e ter uma mente construtiva, sem vitimização, e assumir na responsabilidade das coisas que acontecem na sua vida. Então, é isso. Um vídeo mais curto hoje. E até a próxima. Se inscreva. Fui.